Canal Rofael Crocodilo, divulgações CDS Pra comandar o bicho bom, a referência do Pará Os irmãos Gordo e Dinho, pressão Eles vão comandar e botar todo mundo pra dançar Alô, Gordo, vem comandar o crudão Já tô no juruna Alô, Dinho Pressão, vem mostrar porque o bicho é bom Tá na hora da pressão, animal Vem, meu animal Porque o ataque vai Começar Vai começar o bagulho doido, maninho Joga pra cima que vai começar Joga pra cima que vai começar E aí, Clarentina? O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora gordidinho, bota pra estourar Bora gordidinho, bota pra estourar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Sai fogo Já pra gravações, CDs É que eu pisei Fogo no parque, litam Fogo no parque, litam Fogo no parque, litam Fogo no parque Põe um zinho pra cima e grita Pra cima, balança Toma, lá vai, fogo Brota na teta, na alvinha, pega a visão Puta gania, eu chego a boladão Menos de um minuto Fogo no parque, litam Começou Fogo no parque, litam Fogo no parque, litam Fogo no parque, litam Toma no carqueado, toma, toma no gigado E quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Tá na hora do carqueado, Florentino Vou botar um tanquinho Três, dois, um É moracinho Quem fica parado vai levar um tá ligado Tem ficar parado vai levar um tá ligado Corvidinho, tô cortando caninha Tem ficar parado Corvidinho vai tocando pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é topo Mostra que tu é pouco pra fazer o carqueatô Mostra que foi doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai, vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoitar, deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Mulha desquiado, não quer saber de nada Mulha desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é pouco Esse cara é doido, esse cara é pouco Vai no bastidão, vai no bastidão, vai no bastidão Estou dividido Levaram a moleca do irmão Levaram, levaram, levaram Levaram, levaram, levaram Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão Tremendo, 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 tremendo Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar E eu quero saber cadê o grito da mulher que tá solteira Sua mulher que tá solteira, a mulher que tá solteira, a mulher que tá solteira Toma! Vai! Oh vai, fogo Me separei, porra Eu sou, tô solteira agora DJ do baile, eu vou sentar, appointmentar, spat, sat... Agora já! E meu parceiro Bismarck Almeida Hoje é no setor do Ombi, moninho E a floresta tá do jeito que ele gosta É muito caqueado já! O meu parceiro Wesley Joias! E aí Giló! Tá aqui no setor também curtindo! Quem tem uma mega sapatão dá um brito aí ó! Quem tem amigo veado dá um brito! E agora, três, dois, um, toma! Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa! Toma, toma, toma caqueado! Toma, toma, toma caqueado! Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da bandeira, que é de rosa O que pensa que eu sou? Pra que decidiu, vai ter que aguentar O bagulho tá doido! Três, dois, um, explode! Bota a forma da produção e pina a cor de tênis Bota a forma da produção e pina a cor de tênis Vai! Tô gigado, tô gigado, tô gigado, tô gigado Bala vai comer Bala vai comer Olha como a tropa tá, olha como tá o faixa Olha como a tropa tá Novinhado, sobe e desce e fica aqui para o calcanhar Vai, 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 vai Tá jogando! Joga, 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 joga Dansinha por bebê do do Pará Joga, dansinha por bebê do do Pará Novinhado, sobe e desce e fica aqui para o calcanhar Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume E agora? Talvez seja a ressaca de amor Uhul! Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É o que? É o sentimento Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o passar Sente o clima, irmã! Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me peço pra você achar o amor da sua vida Digo! Alguém que seja tudo aquilo que você quer Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você segue E eu? Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não O bagulho tá doidão na floresta! Se ele ir embora também é provável Quem conhece? Vai! A nossa história fica mas a gente acabou Explode! Tomará que ele te leve pra viajar Isso! Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra janta! Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso DJ Ivan Macedo Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso E por eu Tá com saudade de mim Eu sei fingir que me esquecer É muita onda a família de Ferrari Mas sei seu coração Bora Renan, veste bora Renan! Segura! Vou te falar Vou te falar aonde eu vou estar Agora Celo Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi E bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Aniversal do Jorge Bebe pra esquecer de mim E a discórdia tá meio grau aqui na minha direita Sim Amigo Motoro Um abraço pra você Meu bem amigo preto A Nárgila Meu amigo Japão da Série Um abraço pra você Japão da Romarinho do Quarenta E aí popoca O Marcos PNK Você e a sua esposa Um abraço especial do mim A direita do animal Tá que tá morrendo Eu sei fingir que me esquecer E atrapa de Guintapuna Amigo Matheus Bate seus vestidos Afagou Meu coração Lucas mesmo Você é a minha Tomara Não esconde não Baby Vou te achar Da licença que novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te usar 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 Bom dia princesa Por favor sente na toque Todo seu desejo Realiza que não é forte Sei que tu se amarra Quando tu me enxate o pote Bagulho todo Tá no ar Tá no ar Tô bagulho Um beck de um metro Onde é que eu encontro Um beck de um metro Onde é que eu encontro Um beck de um metro Onde é que eu encontro Um beck de um metro Onde é Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Toma putada e toma É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria E ae, Sujo! E aí, Sujo! Ai, 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 ai Ele é a primeira dama Agora deto o braga, você! O Diego Caçador também, meu amigo Sandrinho sem freio Todo mundo presente aqui, oh! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar E aí, Boninho! Vai começar, vai começar Quando o Dinho ta tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho ta tocando, olha o que a galera fala Me dá seu amigo Ray Guerra Lá no Paraburgui também ta aqui, oh! Hoje louco presente, moto ao táxi Amigo do Zeca da Jóia, divulgações, bora Zeca Que tá lá também bonito, meu amigo Silo da TJ O Papo Miguel, o amigo Gustarinha também tá de Gustarinha Esmarque Amendo, um abraço do Júlio Impressão Amigo Sujo da TV E a galera da esquerda aqui já comandando tudo Meu amigo Coração Verde, Titobão, tá na área Ela só quer o plantio, ela só quer o filão Ela vem pro meu marido Ela é sua esposa, amigo Silmara do rádio também tá na área Tá precária, te latão, tá precária, te latão É Titobão Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Titoboy, foda de falou Vota, 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 vota Toma, toma, toma Quando tiver o tempo, dá o tempo pra escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar Olha o Buncha da TF Nem na sua relação Esse é o DJ Paulino A culpa não é minha dessa garrafa Olha o filho do Babalu da Nike tá na área Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio Canta, mulher Eu ainda não tô com medo Quero de cá, Mofre O meu parceiro Rauninho, Danilo Souza, primeira dama Só eu sei que ninguém tá amado Vem de carolinho e você, seu esposo também já aqui Tá todo mundo presente aí, ó, na direita É muita onda Meu amigo Rogerinho da Brocha também, Danilo Bora, Rogerinho Um abraço pra você, Dudinho Eu sei que ninguém tá amando Só se suposando Vai Olha as minhas briga Ele é sua lona da treta Toma, toma no quequinha Esse é o DJ Paulino Toma, toma This is, I'ma say all the words inside my head Valeu Batman Valeu Super Mario Valeu Batman Vai no quequinha Bora, Diogo do Shark E aí, Diogo Vai no batidão, no batidão, no batidão Vai maninho, que o bagulho tá doidão e a galera dá valor Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordidinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Alexei do Lush Ele é a primeira de uma tamara aqui, ó A batida envolvente, ó Bota na batida, na batida envolvente Bota na batida, na batida envolvente Vai no batidão, no batidão, no batidão Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Levanta pro lado, começa a rodar Vem de quatro, bota a mão do bagu-baco, tira a mão do rugo-baco Esse é o DJ Paulino Olha o Romarinho, cadê o Papoca do Boralho? E aí, Papoca? Japona da sede, tá chegando o aniversário dele sábado Sábado, só quem vai pra viajar o sábado É fast funk Belém, papai No palco central da Via Show MC K1 O Coringa O crocodilo pra detonar até seis da manhã Vai, manilho, que a gente vai pra cima Sábado, vai ser bagulho doido sábado na Via Show É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A mim encafa geste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Ai, relante Luzido, o Juruna falou sábado eu vou lá É fast funk Belém, papai E aí, Babu? Tá lisonjeado, né, Bismarck? Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o poço do meu beijo novo pra nós Quem perde é quem traz Se for magrinho eu me amarro no piquinho eu posso mal Naquele beijo eu posso mal Naquele beijo eu posso mal Se for magrinho eu me amarro no piquinho eu posso mal Naquele beijo eu posso mal E fomadinho eu me amarro no piquinho eu posso mal Naquele beijo eu posso mal Naquele beijo eu posso mal Naquele beijo eu posso mal Olha o motor e a primeira dama Aniversário do Jorge Parabéns, Jorge! Vamos ver com o Everton, com o Nego Massa Valeu, Everton! Japa Gravações CD O Maus e o Vitinho aqui me sigam Vai no caqueado, caqueado do Sabinho Vai no caqueado, caqueado do Sabinho Amiga Taico Aresma, Raíssa Carvalho Bora, Carol! Diego Caçador, Dani Diego! O abraço do Dinho! Dinho! É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido vai fazendo caqueado Do amanhecido Desde a porta Desde a virado Desde a bebendo e fazendo caqueado O Sandro! Vai rolar a pólvora na chave Cheio Caçador, sujo da TV A pólvora na chave, no cartão Lãozinho do Juro da Lemosinho Não para não Ele vai pra cima Para a porta Para não, esse é teu momento Esse é teu momento Esse é teu momento E aí, Neto Braga? O ombinho vai descendo O ombinho vai subindo O ombinho doido, o ombinho doido Descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo Sobe em cima do palco Sobe em cima do palco No passinho, no passinho No passinho, no passinho Alucinado No passinho, no passinho No passinho, no passinho Alucinado MCB é o BH Esquece É o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido E aí, Tito Boa, coração verde Do amanhecido Ele é a primeira dama O chibata do rock Manda aquela água top lá Aí, Tito Neto MT Esse Henrique Coutinho Tá na área Apavorando a chave no cartão Bora, Mauzini Tá aqui também Bora, pressão Bora, pressão Vaiando 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 E deixa na batida Na batida Deixa na batida Na batida Vaiando Olha o bagulho Doido Que a galera dá valor Bora, Leandrão Bora, Leandrão Que o bagulho tá dando A floresta tá em festa Patinho, pressão Solta o beat da marcante Vai, DJ Que esse som é desguiado Uma marca registrada O Pato falou E é sempre o nome de Pastel do Pato O melhor pastel do mundo Ele falou Já já falou Eu amo mais que lasanha Ele só come de picante Camarão Rosa lá Os dentes deitam Gole pra cair, moleque 你看 BJ Lucinho Que mergia Bora, Marcel Marcel, da van Bora, doisjo de você, o ceará Camarote 3, já falou é dele, sábado tem viajo! E a minha amiga Cléia é pirata, velha guarda do comércio daqui! Homem que comanda o melhor balneário da SEASA, Guaralandessu! Floresta Clube! Qualquer hora eu apareço por lá! Aquele pique, tropa! Timancinho, tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Peço em tudo que me falou Quem gosta é o Ciro, né, Ciro? Olha o mostro, a lua acontece, tá na área! Saio à noite a procurar o som do águia de fogo Esse som me fez sem apaixonar Vou voar Com o rude de guerra e sentir deslinho E o melhor lanche de Belém! O Nutelão Brasil! Estamos no setor do cara! Longe, eu sou longe! Hoje o Tonelada foi lá, moleque! Comeu um X doidão lindo! Ui! Vem amor, bebei a noite especial Mais uma coca de dois litros! Caraca! Já tá bicho ele, mano! Uma águia sobrevoando no ar Era o baguia de fogo E os meus olhos assim Tu é ou não é, Zeca da Joia? Todos pra acabar o que eu sou Alucinado pelo Super Pop Vou fazer um S-Bone Com DJ Alice Juninho Oh! Isso! Essa música é firme! Sente o som A música é firme! Quero que você me diga só mais uma vez O nosso amor valeu Firme da Saga de Coco aqui que chegou pra mim, mano. Já tá doce ela, mano. RDG dos Primers do Jardalândia. E acabou aqui, tem joinha pop. O Homem do Bailão na beirada. É cantadar do Zeca da Joia. Beiradinha. Opa! E por sinal, o cara que vai comandar a beiradinha mais tarde já tá na área. O Bailão do Joinha. E pra falar melhor dessa beiradinha, eu vou chamar logo ele. Acabou aqui na Florentina. Vai todo mundo pra matar a saudade da beirada, né? Aquela beiradinha acústica, top, que você nem vê o sol, moleque. Tá lá, pensa que é noite. Quando tu sai de lá, 8, 10 da manhã, já é dia. Alô, joinha! Fala pra galera da Floresta, como é que tá o clima hoje? Vamos nessa! Dino, Gordo, obrigado pela receptividade. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Afinal, acho que um do Grotodilo começou aqui na Floresta. E eu lembro que era do tempo que a gente tomava uma. E claro, vamos deixar de papo, vamos chamar a galera hoje também pra beirada. Que é o point dos Jirunas. Terminando hoje aqui, todo mundo se encontra na beiradinha. E por sinal, Gordo, a beiradinha tá nova agora, viu? É de frente pra Bahia do Guajará. Aí você vê o sol nascer de verdade. E tá ligado! Já de que já a gente se encontra na beiradinha! E toma na batida, na batida, na batida. Toma na batida, na batida. É que a galera dá valor, é caqueado, que não para. É caqueado, caqueado. O amor de Deus, que a pressão tá no ar. Toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão. Mas é a pressão que eu quero ver. Vai, vai! Começa! Eu sou solteira Já me libertei She won't look at you, won't look at you Eu fui burra Nem acredita She's got a halo around the finger around you You know that I love you, boy Hot like Mexico, rejoice Olha o mouse da equipe 5 que tá na área, Amorinho Agora vou sair, vou me divertir Eu vou me divertir O Super Pop, o Super Pop Que eu vivo, que eu venho Amigo Leandro da Veganche, você também Um abraço, um tiro de impressão Vale da Veganche Eu vou sair e me divertir O Super Pop, o Super Pop O Super Pop, o Super Pop O empresário Pelo Lopes do supermercado Hotel Atalaia direto de Sá de Nestaquia Mano, esse line aqui a gente não ouvi nada Tu não tá entendendo o que eu tô falando? Vou repetir Manda um abraço pro Mouse e o Vitinho A Máquina do Sucesso Produção Mixagens DJ Mariano DJ Mariano É show É show É show Deixa eu ver um celular aí, desgraçado Rapaz Olha, prepara que sábado É aniversário do empresário Ronaldinho da Companhia do Lanche Aniversário do Doudinho, aniversário do Japona É muito aniversário sábado, maninha Os caras tão afim de rock Da Marcos Pérez e a Corona Sena Não me interessa Eu te asseguro, nem me lembro de você Tá no telão Segue a sua estrada Eu te asseguro, nem me lembro de você Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Você deve ser outra pessoa Jéssica da terra e você, Daniel Mancha Eles estão na área Um abraço pra vocês Quem manda é o mouse Mas se fosse diferente E aí? Se ela fosse eu Você também é feminino Alô Brasil, bota no telão, Brasil Eu brinquei Bota no telão, barbinha e os brothers Eu brinquei Do meu parceiro Inês, do Mega Leozinho Na verdade, hoje é primeiro A melhor barbinha dos jurunas Coraz, coraz, coraz É a barbinha e os brothers Eu brinquei Eu brinquei Tá no teu mundo de maú Na verdade, hoje é primeiro Tem que tirar o chapéu e buscar É dos jurunas para o mundo Tá de barbinha e os brothers na cena Já Carita Pico igual de um pato, moleque Nada desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Mas você não é só buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Eu sou uma criança pra brincar De pega, pega, tem que esconde Diga onde você tá Não importa se você morar de perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Já não me tosem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um louco sem ficar Vou chegar, acordar, eu me mexer É só morar, vou se não dizer Eu atento, é só morar, vou se não dizer Eu mudei, sufoquei a dor Que havia em mim Só eu que sei Quantas vezes floreceu o amor Mas você Nem ligo Fala aí Te dei tanto amor Me entreguei a você O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Banda AN15 Disparando sucesso Amigo mascote dos polêmicos E meu parceiro Murilo Macedo Também tá aqui Curtindo o som que ele gosta Afagou Matheus Mesquita Lucas Mendes É a tropa Parabia Crocodilo Crocodilo Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Assim Sozinha no meu quarto Sofrendo a dor da solidão O hírio do me faz Ser Só os melhores Vá pra cima Gordidinho, pressão Eu vejo em nossas fotos Crocodilo Recordações do nosso amor Porque se foi Cadê você Vem me amar Vem me amar Amor da minha vida Vou morrer chamando teu nome Conhece, né, Cleide? Vou apagar Teu nome e do meu coração E aí? O que vivemos não morreu um instante O uísque em 15 anos Não sei que tudo aquilo foi real E aí? Yeah Você pode me dizer não Sei que não é de Olha, prepara que hoje Não tem tipo de meu bem Hoje tem os DJs da carroça lá do Ponte hoje Se quiser curtir uma saudade bacana O convite tá feito aí Essa paixão é um fogo Queimando o poder Vivo meu sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você Só pra quem tá dividido Vai cantar bem alto assim Estou dividido Estou dividido Tendo o meu amor Desde que Agora pegou Abortou Tu viu, Celo? Só não sei mais o que é certo E aí? Difícil é decidir Quando as duas é certo Jéssica Lini Bora, Diego Sushi Difícil é decidir Mas é certo pra mim Agora minha fuma Algo É, Guadinho, pressão, toca assim E é sempre o nome de Miuze Diz A marca do momento Alokini Maués E agora é Miuze Multimarcas A marca é Miuze Diz E a confiando Pai Juntas Pra você Crocodile Você jurou dizer a verdade Me diga então por que mentir Crocodile Mas tudo bem eu te perdoo Bora, Bufri Não brinque comigo assim Se liga na letra já Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi Que o seu amor por mim acabou Toda noite Quando vou dentro da cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu Percebi Agora em vida Por que partiu E por que se foi assim Oh, yeah Não consigo me encontrar A noite é fria sem você aqui Meu coração chora de amor por ti E meus sonhos vou te amar Tinho Tinho Eu sei que vou te amar Você me faz feliz demais Outro beijo Parei Ontem Agora é só progresso agora Eu sou das tubarete Eu sou das tubarete Amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou das tubarete Parei do mesmo Agora tu vai ver agora Eu sou das tubarete É uma vontade de te amar É uma vontade de te amar Os teus deslumos me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva a louco Só lembra do tempo do carrossel né gente Eu já não sei viver Vem me amar Chamando um abraço especial Bem-vindo o Ciro Ele já falou Hoje vai ter concurso do funk E eu vou ser um dos patrocinadores Prepara que hoje tem Ele falou E a galera Feliz aniversário Essa amiga Brenda Souza Você me faz sonhar Ao teu lado é meu lugar E aí Costalinha Galera da moto Sempre Costalinha disse Eu tô aqui mano Por amor Pela liberdade Para sempre Eu sei que Eu vou te amar E aí Dani A filha do Daia E da Márcia também Esse cara conhece toda a minha família Ela falou Um, dois, três Vai Já Quando te encontrei Logo percebi Que era pra valer O amor que senti Eu só quero você Vem curtir aqui Hoje o mar Casuzinha e eriquidade E solidão no mar Perto de você O tempo passou Preciso te ver Como um sonho bom Você chegou Com a galera GDC Agora eu vou GDL Eu sou GDL Se fiquei aqui foi por você Equipe GDL de coração Eu só quero você Agora é GDL O sino do celular Meu grande amor Só quero ter você Meu amor Meu amor Sei que não consegue esquecer de mim E aí Também sofro longe de você Nossa história de amor Até parar se mover Ela Ando sozinha Tentando esconder Atenção você que perdeu uma chave Contendo um chaveiro da Yamaha Ela tá aqui O cara achou a chave Tá aqui São várias chaves Tem a chave de uma moto A chave de um carro É só chegar aqui E vir pegar com ele aqui Com o cabeção lanche Vem me dizer Pra não chorar Que ela vai trazer você E nossos lábios vermelhos Eu jamais vou esquecer Eu e você Assim é bom Tô carente Precisando mais um pouco Do teu corpo Eu sei em você Choro feito uma criança Sem carinho Eu não sei viver Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce Me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você E te perdi Oh, 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 oh Bateu a saudade A vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar É tão lindo É tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segurei minha mão Sem ter amor Não Pois senti Dar amor É quem não me ama É palha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo O meu perdão Vai! Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento e zero A ficha cai Eu posso ver Vocês! Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Acabou! Você disse que o destino Nos separou Que o plano não era Fazer eu chorar Mas eu descobri Que tem outra mulher Por isso não tem tempo Pra me ligar Talvez ela seja Sua aspiração Ou até dona Do seu coração Mas eu duvido Que vai acontecer O quê? Vocês! Vem ficar comigo Seu plano bem Chora, não vai trazer você Gritar, ligar O que fazer? É o fim Não dá mais Onde o nosso almoço Escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Deixa o Dinho tocar Deixa eu tocar Toca, toca Aquela noite Eu te esperei 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque Me avisar Eu tava chateada Assim Tudo bem Esquece Isso passa Fiquei tão arrasada Quando você me disse adeus Com os cílios Aperto de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Por não ter sido fiel E foi embora Não sei o que é Que vai ser da vida Sem você Se pudesse voltar O passado Pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com outro Mas te magoei Sem pensar Meu Deus E agora? Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço Outra chance? Oh, 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 ah Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo Amor eu quero Volta pra minha vida Oh, 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 oh Seja do jeito que for Não admito perder A mulherada tá que tá Tá que tá Tá que tá Tá que tá Vai Duas paixões Me dividem Isso, Florentina! O que fazer Se tenho que escolher O jurudas tá em festa Tá tão difícil Esconder não dá Não dá Não dá Se escolher Amar O luxo que Outro me dá Não vou negar Sofrer demais Quando você me deu fora Isso, cantando 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 Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mandei, mandei Eu ia voltar por cima E hoje te montei O que? Eu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Você me perdeu Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boba Que não ia dar E agora? Agora que fez E você não para de olhar No três Agora eu tô em outra E pra você não, não, não Um, dois, três Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor Me liga amor Só quero que você me diga Se me ama ou se me quer Volta pra mim Tô com saudades de ti Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero ter você aqui, amor Sentir o gosto do seu beijo Seu corpo engançando no meu corpo Não dá para viver sem ti Estou sozinha Sofrendo Preciso de você Só quero que me diga amor Me diz logo, por favor Desculpa amor por te trair Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Não vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem Que você tem Que você tem Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar a atenção E me reaproximar Desflançando meu olhar Nos meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Eu já fiz De tudo Mas você não vê Canta, juruda Escuta aí! É no Jurudas, Gabi! Estamos na Florentina hoje! E esse aqui eu vou mandar Pra minha amiga Gabi Amaranto Quem conhece a música dela Vai cantar bem alto! Estamos no setor dela No Juruna, Jacinha! Solta a voz, Juruna Eu quero ver! Só não eu sei Por que a nossa vida Em rotina Se transformou Tudo que eu quero É reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardia Eu sei que a gente Pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salva o teu coração Alexi do lance Você é sua primeira Vai, Alexi! Um abraço aqui do Ginho! Ginho, 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 Ginho Pressão É tudão Quando eu te conheci Minha vida transformou Crocodilo Mudou Eu era infeliz Eu era infeliz E agora sei o que é O animal O amor Ginho Não aceito que tudo acabe assim Grita aí! Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu sei o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor E aí? Pois eu faço o que for Meu fim E meus beijos Eu sofro demais Bora, bora, Dinho Bora, 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 Dinho Sai! Ai, ai, ai Pequiado, pequiado, pequiado Já! Vem com a festa Vem curtir o melhor som Eu ligo, Raulinho Vem me adigitar Abusa aí, Bidinho Só me chegou Grande Luçoso é você A primeira dama, Adriane É a minha amarelagem É de Ibirinha tá no corte A galera aprovou DJ Rácio no canto Faz você dançar O vanguardo tem nem tudo Tem história, não parar Yuri Rodrigues Bicho Marquê Almeida Aniversário do Jorge da Discord E o bagulho tá doidão aqui no lado direito Tá ali motora, tá ali no marinho Tá ali pregando E aí Ivan Macedo Chegou o Bates da Discordia E o Júnior da Toro Chegou! Bora, Dinho Bora, bora Dinho Dá pressão que eu quero ver Vai, vai! E o nosso amigo O filho do Marivaldo E o assadão do Marivaldo Também tá aqui na direita Ai! Ai! Bora, pato do Bastão do Pato Você é a primeira Deu bacinha! Olha o que é aqui A do Já! Quem conhece a história sabe DJ Edilson E Edilson E Edilson Sou na galera Que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um jeito Príncipe Negro No seu bairro vai tocar E as minhas de Discordia E Edilson E Edilson E Edilson Agora Bora, Valéria Vou dar um giro Vou dar um jeito Príncipe Negro No seu bairro vai tocar Vou dar um giro Primeiro no Juru Pra ver se tá Tocando no seu setor E no telão, Brasil E lá emendo Para a terra firme Bota pra mim no telão aí, ó Senhor DJ Engenharia Do meu amigo Júnior da Toro Vamos lá Vamos pra cima, Júnior Ver o Edilson E Edilson Meu irmão Júnior da Toro Tocando no seu bairro vai tocar Flá, Júnior, Júnior, Júnior Júnior, Dupo Júnior, Júnior, Júnior Tocando no seu bairro vai tocar Já vai começar o concurso do funk Já vou mandar pegar o dinheiro com os patrocinadores E já vai começar já já Hoje o concurso vai pegar fogo no Juru nas outras Oh nanayê, oh nanayê, oh nanayê Ladies from us, ladies Ladies from us, ladies Ladies Olha que a Vila Marquezine também tá na área Olha que a Vila Marquezine, boninho A musa do Flamenguinho Amigo Raulinho Ele tá de volta, mas Raulinho Vim de Carolina, amigo Danilo Souza Adelio também tá na área O abraço do Tinho Foram três meses de tratamento Agora o homem voltou recuperado, Danilo Souza Estou três meses trancado no quarto Fazendo a terapia do amor Eita Romarinho Ah, o Popoca falou desse jeito aí Ele vai até meio-dia Siga no som Amor Amor Quanto Três meses que não saia na rua, moleque Paixão Agora ele tá curado disso Imaginei Me curei da Márcia Amor Que o meu voto Já pulando a série Carapai Tá chegando o aniversário dele E o bagulho vai ser doido animal Hoje eu te amo tanto E não quero te perder Te perder Me amarrei no teu carinho És minha fonte de prazer De prazer E não quero te perder Com 1 Foreign Lei Não quero te perder Cas怎么样 Bate Té 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 E aí